Esse carro era do seu avô? Meu pai me disse que ia dar um jeito comigo, mas ele deixou assim, igual a todo o resto. Você é meu filho, mas eu te dou um mês pra arranjar um emprego. Ou vai ver se algum dos seus amiguinhos te deixa dormir no sofá deles de graça. Posso ajudá-lo? Só tô tentando conversar com aquela menina ali. Preciso que saia da minha loja agora. Tô indo. E não volto mais aqui. Exatamente o que o seu pai faria. Eu não sou ele. Você tá agindo igual a ele. Filho! Não é fácil pra uma mulher despertar um homem em seu filho. Eu só preciso que me apoiem em oração. Olha, eu só tô aqui atrás de emprego, tá? Eu não quero comprar nada, não. Você é vendedor aqui da empresa? Eu sou o presidente. Josué Moore. Todos nós precisamos de alguém que acredite em nós. Uma parte importante pra se tornar homem é estar presente. Você é capaz disso, Isaías? Ele fez várias promessas. Tudo mentira! Quando a minha irmã diz que precisa de oração, amiga, eu a apoio em oração. Eu tô no lugar certo. Em breve... Vamos orar pro senhor, abrir os olhos do Isaías pra que ele mesmo possa se ver como Deus o vê. Chegou 15 minutos antes. Eu não quero me atrasar de novo. Eu quero te apresentar para um grupo de homens que significa tudo pra mim. Nós crescemos juntos, comemos juntos. É uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Deus já me perdoou tanto. Quem sou eu para negar o perdão? Tá certo, Jesus. Eu o deixo em suas mãos. Dos irmãos Kendrick... Que tipo de homem você quer ser? E o que quer que os outros pensem ao olharem pra você? Quem mais investir na próxima geração... Uhuhuhu! ...irá conquistá-la. Nós somos só os seis, sete, incluindo o Emmett. Eu tô disposto a tentar. A gente não pode ir embora sem fazer nada. Vamos nessa. Sendo bem sincero, tem um homem aqui na minha frente. Isaías. Bem-vindo à Forja. À Forja. Hum, hum, você tem razão. Dona Clara, preciso que venha mais vezes. Ela precisa de você. Em breve nos cinemas.